Pois é, Tatu, voltamos aqui agora do ML, já no finalzinho da manhã, agora são 10 minutos faltando para o meio-dia José Wilson Francisco Mendes Terra, esta identificação do cidadão que se envolveu nesse acidente, foi atropelado nessa madrugada A identificação que faltava, aqui do meu lado, pediu para não se identificar, mas é o marido da tia desse rapaz Esse José Wilson, ele era um rapaz novo, ele estava trabalhando, eu acho que tem autônia, é isso? É, segundo, eu tinha conhecimento, ele trabalhava em autônia, a última vez que eu conversei com ele, acho que estava puxando frango Com a empresa de lá, mas estava bem encaminhado, estava fazendo curso de eletricista, a família estava, a avó dele acho que estava pagando o curso E estava tudo certo com ele Ele é de Perobal, mas ele estava morando em autônia e trabalhando ou estava voltando diariamente? Ele estava morando em, eu acho, não tenho certeza, estava morando em Perobal, mas eu acho que ele passava a semana em autônia com a empresa Aí voltava no final de semana para passar com a família? Com a família, exato, com a avó Está identificado então esse cidadão aí, o José Wilson Francisco Mendes Terra Ele estava junto com o Carlos Matheus Teixeira, eles dois que foram atropelados na rodovia PR 326 por volta da 1h30 e 1h40 desta terça-feira A história toda você já acompanhou aí, os corpos foram encaminhados aqui ao Instituto Médico Legal e ainda nesta manhã já estão sendo liberados para os atos fúnebres A família já se encontra, as famílias já se encontram aqui no Instituto Médico Legal, a gente pode mostrar aqui no fundo A mãe dele está vindo de São Paulo, é de São Paulo a mãe, com a informação que chegou agora Mas as famílias daí dos dois, do Carlos Matheus e do José Wilson já se encontram no ML de Morama e estão fazendo a liberação dos corpos para o sepultamento Velório acontecerá na cidade de Perobal Com a imagem de Alain Gabriel, repórter Alex Miranda, para o programa do Tatu